Seja bem-vindo ao canal Putebolasso, eu sou o Dieguinho, então rapaziada tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, clube de regatas baixo da gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva no canal e ativa o sininho. Mas pra que, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos, segue a gente lá no Instagram, o Dieguinho tá fazendo um trabalho muito bacana e segue a gente também no Twitter. Hoje eu vou fazer aquela análise em tempo real durante a partida pelo Twitter e depois, óbvio, né, ter o pós-jogo aqui no canal, aquela análise que você tanto curte. Deixe seu like se você tá confiante aí na vitória do Vascão e se tá bolado com alguma coisa, pode deixar o dislike aí, dá um soco nesse dislike aí pra aliviar a sua alma. Bom, galera, vamos falar da partida entre Vasco e Atlético-Goianiense. Vou começar primeiro com uma notícia muito boa. O nosso companheiro Lucas Pedrosa informou ontem que os resultados da Covid saíram e o Vasco não teve nenhum jogador diagnosticado com a Covid-19. E sobre a situação da Covid, eu vou fazer um vídeo específico só pra comentar essa situação. O Vasco pode ter um diferencial nesse campeonato e se largar muito na frente das outras equipes. E eu explico pra vocês depois num vídeo específico que eu vou fazer aqui no canal ainda. É só aguardar mais um pouquinho. E bom, galera, teremos o retorno do Vinícius e do Henrique. Como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, teremos nove desfalques pra essa partida. Já que o Castanho e o Benítez estão poupados. Cinco jogadores fora por Covid, Lucão, Guilherme, Paredes, Ricardo Graça, Werley e Breno. E dois jogadores por contusão, Cláudio Vink e também o volante Juninho. E uma situação bacana. Com os resultados de ontem, o Vasco caiu pra quinta colocação. Porém, como não entrou em campo ainda, se o Vasco venceu o seu jogo hoje por placar mínimo, 1x0. A gente já garante no mínimo a segunda colocação do campeonato. Embolando ali Vasco, Flamengo e São Paulo com 17 pontos. O Atlético Mineiro vai cair um pouco mais pra baixo, salvo engano, com 16. E qual é a situação? O Internacional joga hoje dependendo do resultado do Inter. Se o Inter perde o seu jogo e a gente ganha conseguindo tirar a diferença de saldo de três gols ali, a gente assume até a liderança já nessa rodada. Se o Inter perder por 1x0, a gente precisa fazer dois gols que a gente já assume a liderança. O Inter perdendo de 1x0, 2x0 o Vasco, nós somos líderes. Na pior das hipóteses, nós ganhamos, o Inter ganhou também. Nós vamos ficar na segunda colocação e atrás do Inter por três pontos. Lembrando que nós temos um jogo a menos contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, muito bacana aí. E eu comentei pra vocês também há uns dias atrás que a gente tinha uma sequência aí pra embalar. Vou trazer pra vocês agora os quatro próximos jogos do Vasco no Brasileirão. Atlético Goianiense hoje em São Januário, Botafogo no Engenhão final de semana. Depois nós temos o Curitiba fora de casa e o Bragantino em casa. Você tem aqui, Atlético Goianiense e Bragantino em casa. O Curitiba é fora, mas é um jogo acessível, é um time que vem mal na tabela. E nós temos aqui o Botafogo, que apesar de ser no Engenhão, é jogo no Rio, nem considero muito jogo fora de casa. E deixa eu fazer uma conta legal pra vocês. O campeonato está na nona rodada, que é fim da rodada de hoje. 9, 10, 11, 12, 12 ou 13 jogos aí já dá um terço do campeonato. Passadas as 13 primeiras rodadas, só tem uma sequência de 12 e depois uma de 13. Ou seja, um terço do campeonato já foi. Então, se a gente conseguir essa arrancada nesses quatro jogos agora, se possível, que deram até ganhar os quatro, como eu falei pra vocês, as equipes no Brasileirão têm uma dificuldade muito grande de irregularidade. Ganha, empata, perde, ganha, empata, perde. São raras as equipes que conseguem três vitórias que sejam, não falando nem de cinco, que é o caso, como nós ganhamos o Atlético de Paraná nessa última rodada, nós ganhamos os quatro próximos jogos numa sequência de cinco. Isso é quase que o único no Brasileirão. Então, vai nos permitir pra gente empatar, perder e tal, né? Um joguinho ou outro aqui e continuar se mantendo no topo da tabela. Então, dá sim pra gente buscar uma vaga na Libertadores e, quiçá, né? De repente, o time encaixa legal aí e disputar até o título brasileiro. Por que não? Camisa nós temos, temos hoje um elenco razoável. Não somos o melhor elenco, não somos, mas temos um modelo de jogo, uma maneira de jogar e se conseguir ser extremamente eficiente na defesa, como nós temos sido. O Vasco hoje é a melhor defesa do campeonato brasileiro. E aproveitando as poucas oportunidades que a gente cria, o Vasco é também o time no Brasileiro que menos precisa de chances para marcar os seus gols. O Germancano, em média, 2,2 finalizações, ele bota a bola na rede. Duas chancezinhas, é certeza dele botar a bola na rede. Às vezes, com uma só, ele já aguarda. Então, dá sim pra sonhar, por que não? O Corinthians do ano de 2017, na minha maneira de enxergar futebol, era um time limitadíssimo. Era um time que tomava pouco gol e ganhava de 1x0, 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 muitas das vezes no sufoco. E acabou sendo campeão brasileiro. Por que não? Acho que a gente tem mais condições nas Copas. O que é mata-mata, o Vasco é um time chato de jogar contra. E aí, é dois joguinhos, vai passando, vai passando. Brasileirão requer elenco, etc. Acredita até por focar mais nas Copas. O Vasco vai poupar o time no Brasileiro quando estiver avançando nas Copas. Mas, enfim, quem espera sempre alcance. Quem carrega essa cruz de malta no peito, o céu é o limite. Bom, rapaziada, estamos caminhando agora pra reta final do nosso giro de notícias. Mas antes, você que tem o sonho de ganhar aqueles novos uniformes da capa que estão espetacular. Aqui no canal Futebolácio é muito simples. Você pode concorrer a sete camisas da capa. Eu disse sete. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link da 1x0. Você vai clicar, vai se cadastrar e vai fazer um pequeno, pequeno depósito de vinte e cinco reais. E você vai mandar para o e-mail do canal que está aqui na descrição do vídeo. Futebolaco 2019. Arroba gmail.com É só mandar para o e-mail do canal. E essa live vai ser feita no final do mês. Sete camisas. Sete pessoas diferentes vão ganhar essa camisa aí. Então não fique de fora dessa. Corre aqui para esse sorteio. Porque aqui a parada é diferente. Você pode escolher qualquer um dos novos uniformes. Lembrando que a 1xBet é o maior global bookmaker do mundo. É o maior site de aposta do ramo. Pagam rápido, pagam bem. Você pode ganhar uma grana muito boa. Já teve depoimento, inclusive, de ganhador de sorteio aqui no canal. Dizendo que está desempregado, que está jogando lá na 1xBet. Está ganhando uma grana muito legal. E é só você saber apostar, né? Escolher os times certos ali e fazer as suas apostas. Lembra a 1xBet? A 1xBet é parceira do canal Futebolaco. E o link está aqui no primeiro comentário fixado. Esse uniforme novo pode ser seu, hein? Bom, rapaziada. Para finalizar nosso giro de notícias agora, duas notícias muito importantes. A primeira continua aquele embrólio da situação da venda do lateral direito Natan para o Boa Vista de Portugal. Como eu havia comentado com vocês aqui no canal, o presidente da portuguesa ingressou à justiça de fato. O Esporte News Mundo teve detalhe do pedido na justiça da equipe aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. E eles entraram sim com o pedido, pedindo um bloqueio judicial de 30% do valor da venda do jogador. Com esse bloqueio, caso a juíza Débora conceda esse ganho de causa aí para a equipe da portuguesa, o Vasco vai deixar de ganhar 2,4 milhões de reais na negociação, ficando apenas com 5,7 milhões. E aí, senhores, fica ainda mais ridículo a venda do Natan, como eu já havia comentado para vocês aqui. Quem quiser saber a minha opinião sobre esse embrólio todo do Natan, é só dar uma olhadinha aqui no canal. Dois, três vídeos atrás eu fiz dois vídeos comentando a saída do jogador, não vou me estender muito mais no assunto. Então vamos aguardar aí minhas cenas do próximo capítulo, mas muito provavelmente vai dar B.O. E essa venda do Natan vai ser apenas mesmo para o Vasco em 5,7 milhões de reais. Lembrando que agora o Boa Vista só pegou o jogador por empréstimo, vai pagar apenas 200 mil euros, equivalente hoje a 1 milhão e 100 mil reais. Não sei se já nessa primeira montante aí da portuguesa já leva os seus 30%, daria algo em torno de 400 mil reais mais ou menos. O Vasco ficaria só com 700 mil e lá na frente, quando o Vasco tinha que receber os 6,9 milhões para poder interar os 8,1, aí sim a portuguesa pegar mais uma outra fatia. Tão complicado né galera, a parada está rolando na justiça aí e qualquer novidade eu troco para vocês. E para finalizar a notícia importante, o goleiro do Botafogo, o Gatito Fernandes, que é hoje um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, foi indiciado pelo STJD pelo chute que ele deu na cabine do VAR, ficou bem famoso esse lance aí, acho que vocês já devem ter assistido. E o que acontece? O Botafogo conseguiu uma eliminar na justiça, não tem data ainda para o novo julgamento e com isso o Gatito Fernandes vai poder enfrentar o Vasco no final de semana. O jogador vai ter que pagar uma multa aí de 100 a 100 mil reais, de 100 reais a 100 mil reais quando for batido o martelo lá e pode ficar fora de 30 a 180 dias. Mas muito tempo aí, dependendo ainda se ele pegar a punição máxima, só volta a jogar no ano que vem, por causa do bico que ele deu na cabine do VAR. E o que acontece? Como ainda não está marcada a data do novo julgamento, ele pode até enfrentar o Vasco na Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira no Engenhão e aí na outra quarta-feira, ali já o jogo decisivo para ver quem avança para a oitava de final a partir de São Januário. Então qualquer novidade sobre o julgamento do Gatito Fernandes eu trago para vocês aqui no canal. Então é isso rapaziada, me despeço por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like aí se você gostou do vídeo, se não gostou pode deixar o dislike também. Se inscreve aqui no canal, dá essa moral, quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso clube. 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto família e a qualquer momento aí em volta, Vasco, tamo junto.